Eu usei aqui dois peitos de frango, mais ou menos meio quilo, cortei em cubinhos e temperei com sal, pimenta e açafrão a gosto. Vamos fritar esse frango. Fritei o frango por uns oito minutos, agora vou reservar esse frango e vou usar essa mesma panela. Vou acrescentar uma cebola, dois dentes de alho, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite e 100 gramas de queijo mussarela. Depois que derreter todo o queijo, gente, é só a gente acrescentar o nosso frango. Você pode adicionar um pouco de orégano a gosto, tá, gente? E está pronto o nosso delicioso frango. Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima! Vamos fazer hoje um doce de leite com leite talhado, gente, aquele que tem uns gruminhos, certo? Eu tenho aqui um litro de leite, eu vou colocar em uma panela grande. Esse leite está talhado, gente. O meu talhou naturalmente, tá vendo? Olha, quando está talhado ele se separa do soro. Tá vendo? Se o seu, para o seu talhar, você coloca ou um limão ou 50 ml de vinagre e espera por uns 15 minutinhos, certo? Que ele vai talhar. Uma xícara de açúcar. A minha xícara tem 240 gramas. Vou misturar. Para aromatizar, eu vou colocar cravo. É opcional, tá, gente? Você pode colocar um pau de canela também, certo? Mas fica a seu gosto. Vou ligar o fogo e olhar de vez em quando para o leite não subir. Quando começar a ferver, você abaixa o fogo, certo? E está pronto, gente. Nosso doce de leite levou uns 40 minutos para secar todo o soro e formar esses gruminhos assim que a gente adora, hein? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima! Até a próxima!